E aí turma, tudo bem com vocês? Tudo certo? Muito legal ver a Paulista voltando ao normal, hein? Olha só, depois de quase dois anos sem atividade Equipes de televisão registrando esse momento E a gente tá aqui na ciclovia Depois de quase dois anos fora de atividade A Paulista retomando a sua normalidade Vamos dar uma volta por aqui pra gente ver como é que está o clima ainda timidamente É claro, estamos no horário da manhã Me parece que essa abertura Pra que as pessoas possam usar a Avenida Paulista Ela se estende só até a metade do dia E após isso ela é reaberta para os carros Algo que só acontecia por volta das 18 horas Olha só, você vai circulando aqui pela ciclovia da Avenida Paulista Voa Padre João Manuel Legal a Avenida Paulista Eu tô tendo contato depois de dois anos De interdição com a Avenida Paulista É uma sensação indescritível, turma Olha só, ainda tímido Muito tímido o movimento por aqui Mas as pessoas aos poucos vão retomando A sua vida normal, claro Tomando os devidos cuidados As devidas precauções Olha aí, turma Moisés Carvalho Vamos nessa, meu rapaz Avenida Paulista As pessoas de outros estados do Brasil também Timidamente o movimento aqui É verdade Está aqui voltar aqui pra ciclovia As pessoas voltando Se sentindo à vontade Retomando A sua vida normal Depois de um período Muito grande De Restrição Estamos aqui É um passeio completo Pela Avenida Paulista No momento em que a gente vai alcançando a rua Peixoto Gomide Rua importantíssima Aqui da cidade O coração financeiro da cidade de São Paulo Inloco pra vocês Olha aí, turma Vamos nessa? A Avenida Paulista voltando ao normal Pra mim é uma satisfação muito grande No momento em que a gente vai se aproximando do Masp Aquele prédio que está ali atrás do Masp, turma Vai ser uma extensão do Masp também Olha só, o prédio novo do Masp Masp que é o Museu importantíssimo aqui da cidade Olha só Esse ponto aqui é um pouco mais movimentado Um passeio completo Olha aí o prédio do Masp pra vocês Legal, né? A vida voltando ao normal Tá aqui a Avenida Paulista Pra você Ainda movimentação tímida É verdade, mas essa movimentação Tende a aumentar Olha lá o novo prédio do Masp Legal 10 horas e 47 minutos 27 graus de temperatura É o que mostra o termômetro de rua Neste momento Os artistas de rua já se concentrando Por ali Me parece um mágico Legal, né, turma Imagens belíssimas da Avenida Paulista Um prédio importante ali Fiesp, Ciesp, César e Senai Sejam bem-vindos Vocês de outros cantos Do Brasil A Avenida Paulista Manhã de domingo Belíssima manhã de domingo Aqui na cidade de São Paulo Legal, né, turma Tá certo? Gostaram? Estamos aqui em frente ao prédio Do Shopping Cidade de São Paulo Legal, hein? Gostaram do passeio? É isso Apresentada para vocês Então a Avenida Paulista Depois de dois anos Sem atividade As pessoas falando ali Que estavam com saudade Bom dia, bom dia Tá certo? No momento em que a gente Vai se aproximando Do prédio Da Fundação Casper Líbero Prédio da Gazeta Um grande abraço Para vocês Muito obrigado 24 graus de temperatura Aqui Cláudio Carrão